E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenho novidades relacionadas ao sistema de organização e apresentação dos arquivos de tomografia. Eu vou abrir aqui no manual para demonstrar para vocês. Ele vai funcionar no manual. Vou aceitar. Vou mandar organizar. E já vou agradecer aqui ao Dr. Richard Gravalos, que cedeu esses arquivos para a gente utilizar nas demonstrações. Muito obrigado, doutor. A priori vocês não vão ver nada diferente. Vai continuar listando aqui os arquivos. Mas na parte da apresentação, no finalzinho, é que vão aparecer as novidades. E assim que finalizar aqui, eu retorno para explanar essas novidades para vocês. Finalizou aqui. E ele apresenta essa janela para quem tem o LibreOffice. Dependendo do sistema operacional, ele abre com outro programa. Mas o que acontece aqui? Ele foi setado, o add-on, para abrir o LibreOffice, ou outro programa. Abrir essa planilha, que é uma CSV. O que é a CSV? Nada mais do que é uma planilha, modo texto. E ela apresenta aqui nas células. Não está em ordem aqui, mas nós temos os diretórios. Não está em ordem, porque o elemento que foi utilizado como parâmetro foi o número de arquivos, que é o que importa para a gente. Então, o number of files. Nós temos o diretório 6 com 300 em arquivos, o diretório 5 com 300 em arquivos, e o diretório 3 com 300 em arquivos. Nós vamos utilizar esse head 1.0. Vamos utilizar ele, porque eu já fiz um estudo prévio. Tanto esse head aqui, quanto esse, vão funcionar bem. Mas como esse é o nome mais padronizado, eu decidi utilizar o número 3. Para quem não tem os programas, o LibreOffice, o que vai acontecer? Não vou salvar aqui. Ele vai fazer a mesma descrição no terminal. Então, não se preocupe, que se você não tiver o programa, vai aparecer de qualquer jeito. Aqui, o diretório 6, o número de arquivos 301 e a descrição está aqui. Vamos utilizar esse, o diretório 3, que é o head 1.0. Vamos aqui. Abrir o 3. Accept. Não vamos alterar esses valores, porque são aqueles valores padronizados. E o 3, justamente, é compatível com esses valores aqui. Vamos mandar converter. Ele vai apresentar aquele conteúdo de texto. Ele vai abrir o editor de texto, já com esse conteúdo. Para que os usuários possam copiar e enviar por e-mail para a gente automatizar o processo de reconstrução da tomografia. Beleza? Eu vou deixar correndo aqui. Assim que ele finalizar, eu retorno com a explanação. Quase finalizando aqui, nos últimos segundos. Reconstruiu. Tudo certinho. E é isso, pessoal. Agora simplificou o processo. Vocês vão poder ver o número do diretório, o número de arquivos e a descrição. E a gente espera que futuramente tenhamos um padrão de nomes para que nós possamos orientar vocês a utilizarem essa nomenclatura de descrição para fazer a reconstrução. Mais uma vez, agradecemos ao Dr. Richard Gravalos por ceder os arquivos e, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau. Tchau.